O curso de licenciatura é, digamos, uma fase da formação inicial do estudante de conservação e vegetal e tem como objetivo, digamos assim, fazer essa primeira abordagem à conservação e vegetal em diferentes áreas, em diferentes tipos de materiais, em diferentes tipos de bens culturais e é nessa lógica uma formação muito diferenciadora, desde o desenho, às humanidades, à história, à história de arte, às ciências, nomeadamente a física e a química e depois também as diferentes áreas da conservação e vegetal, que no Instituto Politécnico de Tomar são muito diversificadas, desde o património arquitetónico, às cerâmicas, à pintura e à escultura, aos instrumentos gráficos e entre outras áreas e é desta forma um curso muito, digamos assim, que atrai alunos de áreas muito distintas, que vão desde as humanidades, às ciências e essencialmente também a área das artes. Porque acredito que posso preservar o passado para chegar ao até futuro. Trabalho, dedicação e aproveitar. Tchau. 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 Tchau.